doze horas e um minuto. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados a luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, sempre atual, que é a questão da reencarnação. Muita gente não tem essa noção, mas mesmo entre os espíritas, pessoas que frequentam a casa espírita, há dúvidas em relação a esse tema. Eu vejo aí meu pai, que é simpatizante da doutrina, ele sempre fala, esse negócio de reencarnação é complicado de entender. Porque para quem acredita, parece uma coisa simples, mas a reencarnação, ela tem lá as suas complexidades sim. E a gente hoje no programa vai tentar explicar e você também vai ter a oportunidade de mandar suas mensagens, de ligar para a gente, de questionar, para que a gente possa entender de acordo com as explicações da doutrina espírita, até porque outras religiões também acreditam na reencarnação. A reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita, mas entendem de outras formas. Como a doutrina espírita explica a reencarnação? Então, no programa de hoje, quem vai responder isso para vocês, são eles que estão aqui ao meu lado. Bill, Fabiano, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar de volta aqui. E a Cristiane Teixeira. Muito boa tarde a todos, mais uma vez agradecemos a Deus a oportunidade de servir, agradecendo ao convite da rádio e vamos juntos, vamos desenvolver esse tema maravilhoso. Essa dupla aí que é lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, aliás, muitos trabalhadores lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, né, colaboram com a gente aqui, o pessoal gosta muito da rádio, isso é muito legal. Sim, 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 é o trabalho do, é a própria divulgação da doutrina, né, a importância, assim como o Mirando, o André Afonso, o Carlos Alberto, Nelson Tavares, esse centro aí, o Renato Souza também, colabora com a gente aqui, semana que vem o Renato estará aqui também. Fala, Renato! Aliás, então, o pessoal fica curioso, onde é que fica o Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes e quais os dias de reuniões? Bem, o Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes fica a rua Silva Gomes, número 29, em Cascadura. Já estamos lá, não nós há 72 anos, mas a casa existe há 72 anos, só não há trabalho na casa justamente no dia de hoje, às terças-feiras, mas nós temos segunda, quarta, quinta, a partir das 17h30, os sábados e domingo também que, por questão de segurança, nós tivemos que nos apartar desse dia, né, para a com exceção de terça-feira e dos domingos, nós temos trabalho de desobsessão, estudos na casa, enfim, a casa está de portas abertas para receber da melhor maneira possível a todos, é o Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, é o nosso pronto-socorro espiritual. Posso fazer só um adendo? Deve, deve. Sexta-feira, nós temos um trabalho especial para as crianças, que começa meio-dia e meio, tá, esse trabalho é uma corrente para as crianças. Estão abertas, claro, a todos, mas é um trabalho específico para as crianças, então estão todos convidados, né? Bem lembrado. Ó, então vamos, você que quer participar, os telefones já estão abertos aí, a Cheilinha está a postos lá, 3386-1400, 3386-1400, se você tem alguma dúvida sobre a reencarnação, a hora é agora. Já liga, a Cheila já dá a explicação lá mesmo, entendeu? Ela adorou a ideia, ó. Então pode ligar para a Cheila, já vai adiantando as explicações e passa para a gente aqui também. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633. Então pode mandar sua mensagem, que eu já vou receber aqui direto, na minha frente, aqui no notebook. Você também tem como participar com a gente pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioreadejaneiro.am.br. Vai lá no menu, no canto superior esquerdo, tem a opção Veja ao Vivo ou Ouça ao Vivo. Então desta forma você não precisa de nenhum aplicativo. Com o site, entrando no site, você já consegue ouvir a rádio de qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo. Você também pode acompanhar a gente pela internet, no Facebook. Então no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, nós estamos ao vivo também. Você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Eu quero aproveitar aí também para mandar um grande abraço a todo mundo, o carinho de todos. Eu antes de vir aqui para a rádio, estava entrando na Caixa Econômica Federal, encontrei uma ouvinte da rádio, ela me olhou, ela, você é o Eduardo, eu falei, sou eu mesmo. E aí deu um abraço, eu queria mandar este abraço, retribuir a Lígia do Meia, né? Esse carinho que a gente vê, né? Dos nossos ouvintes, é uma coisa maravilhosa, é o que nos dá força, é o que nos faz, e ela é uma divulgadora da rádio, falou que é do Clube da Fraternidade. É impressionante, é isso que nos motiva, né? Nós que estamos aqui voluntariamente, não recebemos nada para estar aqui, recebemos a bênção, a alegria de estar contribuindo com a obra do bem. A oportunidade. Porque a Rádio Rio de Janeiro é essa oportunidade que nós temos de estar falando de Jesus, de estar levando doutrina espírita. Então, não existe pagamento, não existe dinheiro que pague a nossa alegria de estar aqui. A gente só sabe a alegria de estar nesse microfone quem já aqui sentou. A Cristiane veio a primeira vez, ficou nervosa, hoje é a segunda vez, mas a Cristiane, eu falei para ela depois, você não tem ideia, Cristiane, do quanto as suas palavras, naquele programa que você veio, o quanto confortou os ouvintes. Graças a Deus. Quantas pessoas falaram, como a voz da Cristiane me acalmou, como as palavras dela me trouxeram esperança. Louvado seja Deus. A gente, às vezes, não tem noção. A Miranda, outro dia, recebeu uma carta de uma ouvinte, dizendo que uma frase que a Miranda falou, uma frase, despretensiosa, era apenas mais um programa, mas para aquela ouvinte, aquela frase salvou a vida dela. Graças a Deus. Então é uma bênção, um grande abraço aí a Lígia do Meia, por esse carinho, a todos vocês que nos apoiam, que estão a todo momento vibrando, orando pela Rádio Rio de Janeiro, participando do Clube da Fraternidade, contribuindo para tornar essa rádio mais forte e continuar divulgando a doutrina de Jesus, a doutrina espírita. Então vamos ler aqui a matéria, está no jornal O Globo, essa matéria teve grande repercussão, esses pesquisadores estiveram no programa da Fátima Bernardes, na Rede Globo, posteriormente o jornal O Globo também publicou, teve grande interesse, grande audiência, falando sobre a questão da reencarnação pela ótica da ciência, que é muito importante para todos nós, não basta que a gente simplesmente diga eu acredito. Kardec sempre colocou que a doutrina espírita é uma doutrina de racionalidade, ele buscava a aliança da ciência com a religião. Então matérias como essa, pesquisas como essa, são muito importantes, sim, para a doutrina espírita. O título da matéria é Relato de vidas passadas, são colhidos por pesquisadores em Minas Gerais. O levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação da Universidade Federal de Juiz de Fora, colhe depoimentos para depois investigar os mais surpreendentes. O que é legal nisso tudo é nós verificarmos que as universidades, temos aqui em Minas Gerais, em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, temos grupos de pesquisadores, de psiquiatras, de psicólogos, de cientistas em geral, que se interessam por pesquisar os fenômenos espirituais. Não mais como algo sobrenatural, mas como algo que deve ser encarado de uma maneira científica. Isso eu acho que é o mais importante, não é, Bil? Sim, com certeza. E não, quer dizer, partindo de nós brasileiros, que não somos, talvez, e eu acho que talvez não, com certeza, os maiores divulgadores da doutrina espírita, mas nós temos casos também de uma universidade da Islândia, de um pesquisador chamado, vou tentar decifrar, Erlando Haraldson. Eu costumo chamar o Aloysio Guizinho, a Nádia do Couto Valle, para falar esses nomes difíceis aí. Erlando Haraldson, do departamento. A Miranda é ótima para falar esses nomes, é uma maravilha. Quer dizer, uma universidade da Islândia, fazendo pesquisa acerca da reencarnação. Isso é um, enfim, não tem precedentes uma coisa dessa. Partindo de nós, brasileiros, como eu falei, somos os maiores divulgadores da doutrina espírita e do espiritualismo, de forma geral, a gente ainda gosta e tudo, mas vem lá dos cafundós da Europa. Um país gelado, um país pequeno, e eles estão fazendo uma pesquisa científica, como o Eduardo lembrou bem. O nosso codificador, nosso Hipólite Leão, Denis Arrivail, ele primava e prima até hoje, logicamente, porque ele continua entre nós, pela pesquisa, pelo debate, tem lá até na, se não me engano, na introdução de a Gênesis, ele falando que o que mais chamou a atenção dele da doutrina, foi porque a doutrina era dois espíritos, e não apenas de um espírito, ou seja, quando se tem o ponto de vista de uma pessoa, de uma individualidade, é uma coisa, quando se há vários pontos de vistas para um bem comum, isso aí não tem palavra, não tem... É, eu particularmente, eu fico muito feliz quando eu vejo essas pesquisas dentro das universidades aqui no Brasil, porque quando eu fiz faculdade, eu tomei idoso, né, eu sempre falo que eu tomei idoso, tenho 42 anos, eu sou formado há mais de 10 anos, e foi uma luta muito grande, porque eu sofri preconceito na faculdade, porque eu queria fazer a minha monografia sobre mediunidade, só que eu estava em uma faculdade católica, e cujos o pessoal da direção, na parte da psicologia, eram psicanalistas e ateus. Uma coisa simples, né? É, então eu estava de um lado, né, com a questão da igreja, e do outro com a questão dos materialistas, e eles vetaram a minha monografia, disseram que eu não poderia tratar daquele tema, eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, gente, como é que pode? Você está num ambiente acadêmico, você justamente tem a oportunidade de refletir sobre determinados assuntos, pensar de forma científica sobre determinados temas, e simplesmente você é negado isso a você, porque a mediunidade não é a ciência. E não era laico, né, a faculdade... Exatamente. E aí um professor, uma pessoa muito habilidosa, ele me sugeriu mudar o nome, que a gente ia dar o título da monografia, colocamos um outro nome diferente, colocamos nas fronteiras da psique, uma coisa bem, sabe? É, não dava para perceber o que... e a gente falou tudo que a gente queria, foi uma luta, mas eles acabaram no final aceitando e aprovando. Então eu hoje, quando vejo essas pesquisas dentro das universidades, me deixa muito feliz, porque eu notei que naquele momento, há mais de dez anos, a gente, quando tocava nesses assuntos dentro da sala de aula, alguns professores reagiam muito mal, mas os alunos reagiam muito bem. O interesse em temas como reencarnação, vida após a morte, encarado de uma maneira científica, eu me recordo de um professor, que ele foi bastante agressivo comigo, numa aula, eu coloquei uma questão de reencarnação, era pertinente ao assunto da aula, e ele virou para mim e falou assim, você está falando isso porque você é espírita? Eu falei assim, até agora eu não falei com o senhor de religião, eu estou falando com o senhor de um fato, e um fato deve ser pesquisado cientificamente, porque senão você vai agir com dogmatismo, a ciência não pode ser dogmática, a ciência não pode fechar os olhos. E aí aqui no Globo tem um relato, ô Cristiane, logo no início, os pesquisadores citam o seguinte caso, a cena martela a cabeça da advogada Janaína de Franco, de 42 anos. Desde a infância, uma moça atravessa uma praça, uma pacata rua no bairro de Piedade, na zona norte do Rio, e se depara com um carro preto em velocidade. Momentos depois, vê a mãe lamentando a morte da jovem diante do corpo. Janaína acredita que a vítima desse atropelamento, que teria ocorrido entre 1910 e 1920, tenha sido ela mesma, aos 16 anos, em outra vida. Em busca de casos como esse, o núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde, o NUPES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, lançou o inédito levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. Na primeira semana de cadastramento online, mais de 100 pessoas fizeram relatos de lembranças que seriam de outra vida. Eu me recordo de pessoas em atendimento normal de consultório chegar para mim e falo assim, ah, eu tenho um neto que ele fala coisas em alemão, mas até hoje a gente não sabe explicar porque ninguém lá de casa tem ligação com ninguém da Alemanha. Então, as pessoas, né, eles abriram aqui esse núcleo para pesquisa e estão recebendo vários casos que são muito mais comuns, Cristiano, do que a gente pode imaginar. Apenas as pessoas ou não têm conhecimento ou têm vergonha de falar sobre isso. É verdade. O que você falou, primeiro, com a relação do preconceito, tem de a gente preconceituar tudo aquilo que a gente desconhece, né, e por ignorância, como foi do teu professor, de, no momento que você aborda um assunto, um conteúdo científico, de apurar, porque ele já está preconceituando antes mesmo. Não quer nem ouvir. Exatamente. O interessante, a gente traz até um Kardec, quando ele diz assim, a fé legítima somente é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. E trazer que esses relatos de reencarnação, de memórias de outras vidas, ele é perfeitamente factível, né. A gente detectou, inclusive, até na Universidade de Virgínia, que esses relatos são mais propensos em crianças, né, de dois a quatro anos. O que é muito bom em termos científicos, porque você não pode dizer que a criança está inventando ou que ela pesquisou isso no Google. Verdade, exato, exato. E o que me chamou a atenção nessa, são dois pontos. primeiros pontos. Primeiro porque eram crianças que tinham sofrido mortes violentas em outras vidas. E o segundo ponto, porque após os sete anos as crianças esqueciam. E aí eu lembrei do livro do André Luiz, Missionários da Luz. Perfeito. Quando ele fala que a encarnação efetivamente é só após os sete anos. E a concepção da encarnação é durante a fecundação. Só que com a fecundação nós só temos um neurônio, né. Ele ainda está se formando. Em contrapartida, no perispírito tem trilhões de neurônios. Então, consequentemente, nós estamos mais no mundo espiritual do que no mundo material, né. E trazendo também as crianças, na década de 70, teve uma febre, assim, da questão das crianças serem, terem um QI, né, maior, serem superdotados, etc. E caiu por cargas d'águas quando a ciência provou, né, que depois de uma certa idade, a criança tinha essa questão do esquecimento por questões do neurônio mesmo, né, da quantidade de neurônios que iam, que a gente, a partir do crescimento da vida mesmo, que vai de acordo com André Luiz e a ciência, como é que se diz, validando isso, né. Com certeza. André Luiz coloca, né, no livro Missionários da Luz, citado pela Cristiane, que a encarnação, você tem o nascimento e o espírito, ele vai realmente estar bem firme no corpo, geralmente a partir dessa idade de sete anos. A gente, eu, por exemplo, tenho poucas recordações dessa idade do período anterior aos sete anos. É estranho isso, às vezes a gente fica tentando. Raras pessoas, algumas têm uma lembrança incrível de memórias muito antigas, mas eu, por exemplo, não consigo me recordar de muitas coisas no período anterior aos sete anos. Eu me lembro de alguns flashes, de algumas coisas que me marcaram, mas fora isso, parece que a gente estava num estado ainda meio que transitório. E a partir, sim, dos sete anos, a minha memória, pelo menos a minha, ela é mais efetiva em relação a isso. Daí a explicação do espírito André Luiz é essa fase que a criança ainda está, Cristiane colocou muito bem, no período de transição e a partir, sim, dos sete anos é que ela começa a adquirir a personalidade real dela que vai se formando. Por isso que a gente, às vezes, tem uma criança tão calminha e depois ela se transforma ou vice-versa. Por quê? Quando o espírito recobra, Kardec fala isso também no livro dos espíritos, quando ele recobra a sua personalidade anterior, aí é que a gente começa a conhecer essa criança. Entender quem de fato a pessoa é, né? Verdade. Ó, vamos mandar os abraços aqui, o pessoal está participando intensamente, vamos ter que ter muito cuidado aí no segundo bloco para dar foco nas participações de nossos ouvintes, mas é uma coisa muito legal aqui, mais uma casa espírita que vai ser, vai ter sua abertura agora, vai ser, deixa eu ver aqui, ele colocou dia 12 de abril. Então, o André Luiz Cadê, um grande divulgador aí da RAJ, um grande abraço André, ele diz o seguinte, a todos os irmãos e irmãs venham convidar para a abertura da casa espírita de São Francisco de Assis, na rua Conselheiro Agostinho, número 52. Eu não sei qual é o bairro aqui, depois tu me manda, rua Conselheiro Agostinho 52, na UEUB. Ele colocou assim, casa espírita Francisco de Assis, na UEUB, rua Conselheiro Agostinho 52. Só depois manda o bairro para a gente, tá? para a gente poder divulgar aqui qual vai ser o bairro. É, um grande abraço André Luiz. Aqui uma participação, onde podemos ver a necessidade da reencarnação e pode o homem reencarnar como um animal, como pensavam alguns povos? Muito legal a pergunta dele, porque, como a gente comentou, não é só a doutrina espírita que acredita na reencarnação, nós temos doutrinas espiritualistas, orientais, que acreditam na reencarnação, mas de uma forma, às vezes, um pouco diferente. Uma dessas questões é poder reencarnar como um animal. E aí, Kardec fala isso no livro dos Espíritos, sobre a meta em psicose, né? Exatamente. E aí ele já rechaça prontamente essa possibilidade de um indivíduo já viver animando um corpo ominal, depois regredir, já que o próprio Kardec nos afirma que o Espírito não retrograda, né? Então, Kardec coloca essa impossibilidade de você desencarnar hoje como um biofabiano e a mãe reencarnar como um boi ou como uma vaca ou, enfim, ou como um frango. Essa possibilidade, segundo o próprio Kardec. Eu não ia gostar, não. A gente fez um programa aqui falando sobre essa questão dos animais, né? Porque nós acreditamos e entendemos, até como os Espíritos colocam, que no futuro nós não iremos nos alimentar da carne animal. porque nós que nos alimentamos da carne animal ainda, eu provavelmente não faria se eu mesmo tivesse que matar um animal. Sem dúvida. Como a gente já vai no mercado e encontra ali prontinho, então a gente não se preocupa com isso. Mas eu me recordo que desde criança, quando eu via minha tia matando uma galinha, aquilo pra mim foi extremamente traumático, entendeu? Eu acredito que eu só faria um negócio daquilo eu acho que não estivesse passando fome. E mesmo assim seria difícil. E falando de rememorações do passado, eu lembro bem que bem antes dos sete anos de idade, eu devia ter o quê? Uns três ou quatro anos. Ih, rapaz. A minha avó cuidava, minha avó tinha vários galinhas e frangos. Eu lembro que ela matou um pra que todos se alimentassem. Mas cadê que eu consegui comer? Eu não consegui comer. Porque eu via ela cortando o pescoço, o sangue. Meu Deus do céu. Aí bloqueou. Prefiri ficar com fome a comer a mimosa. O Pablo não gostou dessa história e começou a botar uma musiquinha ameaçadora, né? Mas a gente não pode reencarnar como animal. O Bill foi perfeito aqui. O espírito não pode retroagir. Nós já passamos pelo reino animal e hoje estamos no reino ominal. Então não tem como um ser humano voltar a reencarnar como animal. O animal de hoje, um dia, será um espírito humano. Mas os espíritos dizem que isso levará um tempo incontável para a gente. Já que eles dizem e afirmam que a distância entre a alma do animal e o homem é a mesma distância da alma do homem para Deus. Então vamos a um pequeno intervalo. Na volta iremos continuar com esse assunto. Já que tem um frequentador aqui do Posto Espírita de Caridade, Ibizerra de Menins, que disse que o Bill Fabiano conhece muito sobre reencarnação e que a gente pode ir a fundo. Prepare-se, Bill. Vamos lá. Já já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Espiritismo de Fácil Compreensão Você encontra no novo programa de Tiago Brito Conexão Espiritismo Isso mesmo! Toda terça-feira às 5 da tarde você vai curtir música boa além de fazer uma análise do Livro dos Espíritos de forma simples Acompanhe em 1400 AM ou no site rádioriodejaneiro.am.br Vem com a gente! Humildade, caridade e amor Esses são alguns dos temas que vão ser abordados no novo programa Ensinamentos de Paulo de Tarso apresentado pela Berenice Lima Anota na agenda para não perder Toda segunda e sexta-feira às 10 da manhã a gente te espera em 1400 AM e no site da nossa Rádio Rio de Janeiro Uma cidade pequena é o meu lugar cheia de campos mas com encantos no ar A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora de Santa Margarida do Sul Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola Inscrições até 30 de abril em EscrevendoFuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Vem aí a segunda edição de A Música Espírita está no ar Carlinhos Conceição Robson Pinheiro e o Grupo Samaritanos se reúnem no dia 19 de maio para uma tarde de muita alegria O nosso show acontece no GER Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios na Rua São Francisco Xavier número 609 no Maracanã Venha se divertir Confira já em nosso site as Casas Espíritas em que você pode adquirir os convites www.radiorriodejaneiro.am.br Outras informações pelo telefone 3386-1400 Rádio Rio de Janeiro 12 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com o programa Analisando os Fatos um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita Estou aqui na companhia de Bill Fabiano de Cristiane Teixeira juntos estamos analisando aqui a matéria publicada pelo jornal O Globo de pesquisadores que estão aí trazendo uma importante pesquisa para a gente de relatos de vidas passadas eles são lá da Universidade Federal de Juiz de Fora estão tentando fazer um trabalho científico que possibilite um novo olhar da ciência tradicional para fenômenos como a reencarnação eles dizem o seguinte agora a proposta é oferecer as supostas lembranças de outras vidas um olhar mais apurado de psiquiatras e pesquisadores então você vê que eles têm todo o cuidado de dizer eles não dizem que é caso de reencarnação são supostas lembranças que devem ser pesquisadas é esse o objetivo vamos pesquisar vamos ver se é racional se não é racional continuam dizendo o seguinte nosso objetivo é fazer um grande banco de casos de pessoas que relatam suposta memória de vida passada para que possamos realmente avançar nesse entendimento até hoje a maior parte das pesquisas foi feita nos Estados Unidos e na Europa eles inclusive lembram do trabalho do psiquiatra doutor Ian Stevenson que pesquisou mais de 2 mil casos de crianças que tinham memórias espontâneas de vidas passadas a ideia é entender como essas situações acontecem no Brasil que característica possuem e o quanto efetivamente essas memórias podem ser sugestivas e precisas em relação a uma alegada vida passada observa o psiquiatra Moreira Almeida também coordenador das sessões de espiritualidade e psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Psiquiatria então é um trabalho científico não é um trabalho religioso isso é muito importante que se diga não é um trabalho espírita é um trabalho de cunho científico tratando de questões que o espiritismo também trata que é a reencarnação temos aqui um exemplo de uma mensagem da Tatiane Pereira ela diz o seguinte meu filho Arthur quando tinha 4 anos me falou uma frase que eu nunca esqueci mamãe quando eu era velho eu morria atropelado pelo trem aí está uma prova da reencarnação diz ela evidentemente que a gente imaginar que uma criança de 4 anos vai chegar para a mãe e dizer que quando ele era velho ele morreu atropelado por um trem não é uma coisa comum e tem outras situações em que as crianças falam coisas ainda mais evidentes crianças que relatam terem sido pais dos seus próprios pais ah mas quando eu era seu pai eu mandava em você e aí a mãe olha assim o pai porque essa criança vai dando sinais de que efetivamente foi o próprio avô que está voltando isso é plenamente possível e nós temos inúmeros casos disso não é o Cristiane? tem uns relatos inclusive o Divaldo conta em em sua palestra um que o pai estava trocando a fralda do menino tive uns 2 anos olha papai eu já já fiz isso com você e num dado momento ele mostrando uma foto de família que ele não conheceu o avô ele falou eu fui o seu pai eu era esse aqui então assim mostrando claramente dois pontos importantes primeiro mostrando constatando a reencarnação e segundo a possibilidade de se unir a própria família novamente quer dizer houve a união ninguém se encontra por acaso o que é o mais importante nesse nesse contexto todo é a gente entender a finalidade da encarnação por que que nós estamos encarnados por que nós somos inseridos numa família por que nós temos aquele inseridos naquele grupo de amigos e o grupo de amigos é da casa espírita é do colégio é o do trabalho enfim entender o motivo disso que é o nosso desafio porque senão fica tudo muito desproposital e Deus não não tem esse objetivo a encarnação tem sempre uma finalidade é esse o nosso objetivo entender por que que essas coisas nos são reveladas não é por curiosidade mas por instrução a gente está vendo o quanto que a ciência hoje ela está se ela é espiritualista né a ciência hoje a gente tem Medinesp né vários congressos aí espíritas você tem a associação de psicólogos espíritas de psiquiatras espíritas dos médicos espíritas assim o fato de ser espírita facilita porque a doutrina é uma doutrina de racionalidade a doutrina espírita sempre buscou Kardec sempre colocou isso e ele dizia no livro a Gênese se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto o espiritismo se modificará neste ponto até hoje a ciência não conseguiu comprovar que nenhuma das teses espíritas estejam equivocadas mas Kardec deixou essa porta aberta se em algum momento a ciência comprovar que a doutrina espírita está equivocada em algum ponto a doutrina vai se modificar sobre esse ponto sem nenhum problema porque a doutrina espírita ela é progressiva e ela é ela tem na sua base a racionalidade científica sem dúvida nenhuma e logicamente como nós falávamos no início para nós falarmos de reencarnação talvez seja fácil mas para muitas pessoas não é mas há casos por exemplo como esse do menino quatro anos quatro anos que o doado relatou você vai buscar a explicação em quem aonde em que momento da vida ou da situação onde a criança está inserida já que ela não teve nenhum tipo de informação então eu costumo falar também que fora da reencarnação não há explicação porque a gente só consegue buscar subsídios lá atrás em vidas passadas em vidas pretéritas fora da reencarnação fica difícil de você mensurar o que está acontecendo os porquês porque que uma pessoa nasce na opulência como o próprio evangelho diz porque que o outro nasce na miséria então não seria um Deus justo não seria um Deus bom sem a reencarnação é difícil eu por exemplo eu acho que eu seria ateu porque como entender a justiça de Deus nesse mundo de tantas injustiças sem a reencarnação exatamente vamos mandar os abraços aqui o Beto Orlando está acompanhando a gente sempre ele lá de Rio Bonito ele diz assim estou sem internet estou ouvindo pelo radinho a família do radinho de pilha é enorme um grande abraço a todos vocês dona Dalgisa deve estar lá no radinho de pilha dela um grande abraço dona Dalgisa ele diz aqui o Beto Orlando Eduardo Araújo Bil Fabiano e Cristiane no Analisando os Fatos é isso aí mamilo estamos juntos o André Luiz Cadei que falou aí do Centro Espírita Francisco de Assis a Casa Francisco de Assis que vai inaugurar ele falou que é no bairro de Todos os Santos tá então deixa eu ler aqui de novo o endereço para vocês a Casa Espírita Francisco de Assis na rua Conselheiro Agostinho 52 será inaugurada no dia 12 de abril às 19h30 vai ter palestra vai ter passe vai ter atendimento fraterno enfim tudinho aí que todos nós sempre precisamos toda a Casa Espírita que abre é sempre muito bem-vinda Jesus abençoe então vamos lá vamos trazer mais aqui mensagens deixa eu ver aqui tem uma que sonhei é a Regina de Caxias ela pergunta primeiro podemos ter lembrança de vidas passadas através dos sonhos depois ela complementa a mensagem dizendo sonhei que estava estava em um porto com trouxas de roupas gritando o nome de uma mulher penso que foi alguma passagem por um país da Europa e aí Cristiane podemos lembrar de vidas passadas através dos sonhos através dos sonhos a gente tem mais quando o corpo se desprende durante o sono a possibilidade dessa conexão com o mundo espiritual é muito maior a gente enquanto acordado está muito materializado muito preocupado com as coisas terrenas e através do sono é que a gente consegue receber as instruções né e está de encontro obviamente com esses espíritos que na realidade vem nos instruir a finalidade é sempre uma instrução nunca curiosidade e eu acho importante isso porque desmistifica as coisas né senão você vai ficar tentando decifrar sonhos na verdade a doutrina espírita ela não tem misticismo né o sonho ele vem como uma revelação de algo que você precisa para o teu para quando você despertar aprender aprender então é é instrução todo o tempo é instrução né sim claro você vai ter a possibilidade de um reencontro no desdobramento que é durante o sono é como o próprio Kardec fala né o sonho nada mais é do que aquilo que o espírito está vivendo naquele momento no caso específico rememorando como a Cris lembrou bem essas rememorações são sempre em benefício de algo ou dela própria ou de um coletivo nunca por curiosidade mas sempre em benefício e às vezes as pessoas até antevêm alguma coisa também sempre durante o sonho o sonho é uma excelente ferramenta a ferramenta que os espíritos mais se utilizam para se comunicar conosco se comunicarem conosco o Renato Souza está mandando mensagem aqui para a gente vai se preparando aí Renato semana que vem é você meu careca predileto um abraço Renato ele diz aqui o seguinte ótimo tema em análise tenho tido muitas oportunidades de ter contato com algumas pessoas de relatos de lugares que chamam muito a atenção e causam certa nostalgia a eles é o chamado déjà vu a pessoa acha que já esteve ali este fato pode ser sim alguma lembrança de vida passada ainda que esta lembrança não seja completa Deus por saber que a lembrança nos causaria mais prejuízo do que benefício nos favorece com o véu do esquecimento mas é possível sim que cadê calma é que deixou aqui mas é possível sim que o espírito traga algumas lembranças quando nos aproximamos mais da doutrina compreendemos isso então o Renato já até adiantou uma questão que a gente ia trazer aqui importantíssima qual é o maior obstáculo um dos maiores para que as pessoas acreditem que exista a reencarnação é o fato de que se nós vivemos várias vidas tivemos várias existências por que a gente não lembra e aí Bill você que sabe tudo de reencarnação falaram aqui o pessoal lá do posto espírita não sei quem é faltaram com a verdade na verdade faltaram com a verdade o Renato já deu aqui uma introdução sim se nós vivemos várias vidas imagina-se que nós deveríamos lembrar das outras vidas por que não lembramos é na verdade como as outras doutrinas dizem nós só temos uma vida realmente de fato nós só temos uma vida desde que nós fomos criados simples e ignorantes a vida é uma só com várias existências várias experiências e ações que são as próprias reencarnações mas imaginemos uma situação nós três aqui três pessoas de bem muito três homens de bem né e sem o véu do esquecimento logicamente a gente está colocando um parâmetro aqui para que as pessoas que não tenham noção passem a ter eu lembro eu sei que o Eduardo Araújo me traiu uma vida passada seja qualquer tipo de traição impossível qualquer tipo de traição a Cris por exemplo vou passar a bola para a Cris a Cris me traiu na vida passada mas eu não esqueci eu lembro disso como seria essa minha relação com ela como seria essa convivência seria pacífica seria imparcial ou parcial ou seja tudo que a natureza coloca que Deus que a espiritualidade que o poder supremo coloca é com um propósito então a misericórdia do véu do esquecimento se dá por conta disso para que nessa encarnação atual esse tipo de relação que nós tivemos no passado não intervenha não atrapalhe seja do lado positivo quanto do lado negativo eu tenho um bom relacionamento com o Eduardo hoje mas não tenho com a Cris por que será isso há um porquê porque que uma mãe às vezes não conta para ninguém mas se pergunta por que que eu gosto mais de um filho do que do outro elas nunca admitem isso não porque não é uma coisa que ela própria não quer reconhecer até porque ela nem sabe o porquê mas ela sente claramente que o amor dela por um filho é maior do que por outro e aquilo até causa uma angústia nela não é Cristiane? é verdade a misericórdia de Deus é tão grande que ele coloca como é que a gente vê um mundo um bebê frágil dependente do outro todos os sentidos e coloca justamente num seio familiar que a gente de um algoz por exemplo então a mãe recebe essa criança de primeiro com um desejo imenso na maioria das vezes há exceções mas a maioria das vezes com um desejo imenso de amar de fazer o melhor por essa criança à medida que vai crescendo que vai se percebendo algumas algumas a questão do fluido da energia vai se expelindo um do outro é interessante essa questão do nascimento do seio familiar porque quando a gente sente hoje estando na doutrina espírita que alguém que está próximo da gente a gente já não tem tanta afinidade a gente pede misericórdia a Deus Deus por favor misericórdia me ajude para que eu consiga superar essas dificuldades porque o objetivo da encarnação um dos objetivos da encarnação é a gente se melhorar e a gente só vai se melhorar através de das pessoas né o objetivo é é trazido pessoas ao teu convívio para esse auto melhoramento então é superar né agora eu não sei o familiar que você vê a mãe com o filho o filho com o pai e é interessante que você fala assim quem você ama mais seu filho ou seu marido aí você faz essa pergunta seu filho ou seu marido quem é espírita vai responder o que porque o que é filho hoje pode ser o marido amanhã exatamente né então a lei do amor ele é universal não tem o mais e os laços espirituais se ampliam porque um vizinho que você tanto ama hoje como se fosse um irmão um pai uma mãe esse vizinho pode efetivamente ter tido relações consanguíneas no passado conosco exatamente então é fato isso a Elisabeth Ederli diz o seguinte Deus me livre lembrar do que eu já fiz no passado me arrepia é verdade eu também não quero fazer pode me pagar um milhão de dólares para fazer uma regressão de memória que eu não quero não quero saber já me basta saber quem eu sou e o que me arrepia é tu ter acertado o nome dela de pronta Ederli Elisabeth Ederli mas eu venho treinando ela sabe há séculos né Elisabeth que eu venho treinando esse nome a Silene também diz que gosta muito de ouvir esta rádio a Flávia Rocha diz o seguinte meu filho falava para o avô que era o pai dele ele era pequeno com uns 5 anos ele via meu pai e falava com a maior naturalidade eu sou seu pai depois de grande ele parou de falar isso que é o que nós tínhamos conversado aqui que muitas dessas memórias vão se cessando depois de um tempo mandar um abraço aqui para Moisés Santos entrou aqui agora está junto com a gente Moisés que é apresentador também do programa Mediunidade Obsessão programa maravilhoso aqui da nossa rádio Rio de Janeiro que vai ao ar todo domingo às 17 horas 5 da tarde não percam aí com o nosso Moisés Santos muita gente mandando mensagem aqui a gente não está dando conta mas vamos lá tem uma mensagem aqui que seria muito importante nós darmos uma palavra para esse ouvinte deixa eu achá-lo aqui deixa eu procurar por ele é é o Luiz do Rio Cumprido ele diz o seguinte peço a Jesus que me livre dos maus espíritos e o Luiz parece estar em grande sofrimento vamos dar uma palavra aí Bill Cristiane rapidamente para o nosso Luiz lá do Rio Cumprido é na verdade Luiz eu acho que vamos mudar um pouco o foco de me livrar dos maus espíritos primeiramente isso tem que partir de nós a gente nunca deve querer afastar ninguém da gente vamos tentar trazer esses espíritos que também são necessitados eles também são necessitados a mesma questão das pessoas falam ah o meu obsessor ou o obsessor não, vamos mudar o foco dessa palavra são espíritos amigos que estão momentaneamente apartados logicamente o que você está precisando agora é de respirar mas o que a gente poderia falar para você confie em Cristo confie no Cristo pegue o evangelho no lar ou melhor pegue o evangelho segundo o espiritismo caso você não tenha compre ou baixe em pdf abra na sua casa leia em voz alta traga esses espíritos para o seu lado porque esse sentimento de querer afastar algo afastar algo da gente isso acaba a gente cada vez atraindo mais por conta do sentimento então para que você possa reagir a isso abra o evangelho segundo o espiritismo converse mentalmente ou possa fala até em voz alta mesmo caso você esteja dentro de casa logicamente fale em voz alta peça perdão caso você tenha cometido algo no passado porque é fato nós estamos falando aqui num programa sobre reencarnação então invariavelmente nós trazemos conosco problemas do passado então nós vamos aqui buscar quem é o culpado do passado isso não importa nós estamos vivendo hoje e hoje Luiz busque isso primeiro primeiramente lógico que a reforma íntima né a autodesobsessão se dá através da reforma íntima é o afastamento daqueles espíritos que estão engendrados ainda no mal e aproximação dos bons espíritos e confiar em Deus buscar uma casa espírita não é Cristiane e confiar que você vai ter a assistência que você precisa para sair desse momento difícil é eu eu aconselho o que eu faço em muitos momentos a gente realmente fica mais fragilizado e eu tenho algumas fontes formas de me conectar com Deus com ser supremo com essa espiritualidade que vive a nossa volta que está nos auxiliando sempre tenha sempre a certeza que existe um guia um espírito protetor ao seu lado e você pode conversar com ele a todo momento pedir auxílio inspiração porque a gente dá muito valor ao mal né a influência do mal mas a gente esquece que existe um guia um enviado de Deus que está sempre ao nosso lado então mantenha-se conectado com ele porque ele é enviado de Deus é o teu espírito protetor no salmo de Davi o salmo 23 ele diz o senhor é o meu pastor e não me faltará conecte com essas palavras sabe existe formas de você se conectar com o bem com a luz seja um fósforo acende essa luz no teu caminho na tua vida à medida que a gente acende pelo menos um fósforo na nossa vida a gente consegue iluminar a caminhada um fósforo na escuridão é luz pense nisso com certeza manda um abraço para o Vander de Niterói ele fala de problemas em relacionamentos no trabalho e pergunta se isso é coisa de vida passada com certeza estamos passando por aquilo que precisamos passar Vander são aprendizados as pessoas falam em castigo não tudo é aprendizado e muitas coisas que nós passamos muitas vezes nem tem a ver com o passado diz Kardec em Evangelho segundo Espiritismo capítulo 5 as causas atuais das aflições ele e Kardec vai mostrar para a gente que muito do que nós passamos em termos de sofrimento de sabores são as nossas escolhas são os nossos comportamentos mas efetivamente sim podemos passar por resgate por dificuldades relativas a situações do passado como um aprendizado para que possamos melhorar Francisco Aliduino um grande abraço o Luiz mais uma vez lá do Recumprido muita paz para você meu irmão muita força a Sônia do Valqueire ela diz quando meu netinho tinha 5 anos ele estava de frente para o avô apontou o dedinho para o céu e falou o seguinte vovô quando eu estava lá em cima eu escolhi você para ser o meu vovô eu e meu marido choramos de emoção com certeza as crianças elas são muito sinceras não tem como dizer que uma criança como essa está inventando essa história a Rose Veríssimo da Barra da Tijuca um grande abraço para você ela diz que realmente não é produtivo lembrar o que não agrega teria inconvenientes gravíssimos nós lembrarmos de vidas passadas como o Bill explicou e a Cristiane também Vânia de São Gonçalo um grande abraço Tereza do Valqueire Shirley do Rosário um grande abraço Marlene Risso mais quem aqui deixa eu ver tem gente que não está mandando o nome manda o nome para a gente poder falar perguntando se tem um programa sobre vidas passadas terapia de vidas passadas já fizemos pesquisa aí no Youtube da Rádio Rio de Janeiro que tem programas falando sobre terapia de vidas passadas mas vamos voltar ao tema brevemente o Valdinir de Lelópolis também um grande abraço a Jandira de São Gonçalo mais quem aqui vamos lá o pessoal a Serlei Santos a Mora Justo a Denilce Santos mais quem aqui o Cláudio Ferreira daqui da Rádio Rio de Janeiro do Manhã na Rio está assistindo a gente um grande abraço João Carlos Batista Tereza Cristina Angelim Flávia Martins Regina Neves minha mãe José Santiago meu pai José Valdeci todo mundo assistindo a Rádio Rio de Janeiro e o tempo está acabando vamos deixar as considerações finais Bill Fabiano muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez é muita paz para todos que esse programa tenha servido de luz como a Cris lembrou bem ainda que tenha sido um fósforo mas que ele tenha servido de luz para muita gente Cristiane quero agradecer a oportunidade quero agradecer a oportunidade deixar um capítulo do livro Boa Nova que é o capítulo 14 que é uma lição de Nicodemos com a conversa de Jesus com Nicodemos que é maravilhosa estamos em sintonia eu estava pesquisando isso para encerrar então você leia para a gente então Nicodemos diz assim mestre bem sabemos que vindo de Deus vem vens de Deus pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tem desefetuado mostrando os sinais dos céus em vossas mãos tenho empregado a minha existência em interpretar a lei mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus o Pablo não quer deixar tu ler tudo não vamos no ponto em que Jesus fala o seguinte diz aí o principal Jesus é maravilhoso ele sorriu falou primeiro de tudo Nicodemos não basta que tenhas vivido a interpretar a lei antes de raciocinar sobre as tuas disposições deverias ter lhe sentido os textos mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo então Jesus deixa muito claro ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo pode-se tentar dar a explicação que quiser mas Jesus foi bastante claro então é necessário nascer de novo e que bom que teremos outras oportunidades para crescer e para evoluir muita paz a todos e até o próximo Analisando os Fatos fiquem convidos a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores